Olá, nem só de pão vive o homem. Uma frase interessante do Cristo, nos chamando a atenção para algumas reflexões. Nem só de pão vive o homem. A ideia do pão seria o alimento para o corpo, o alimento material que nos mantém vivos no aspecto corpóreo, no aspecto orgânico. Mas nós temos necessidades várias, ou melhor dizendo, necessidades de outros alimentos. Nós temos a necessidade do alimento emocional, do alimento psicológico, do alimento mental, do alimento espiritual, porque nós somos seres multidimensionais. Nós temos uma dimensão física, corpórea, uma dimensão da emoção, uma dimensão dos sentimentos. E precisamos observar que muitas vezes nós buscamos o alimento apenas para o corpo e deixamos de alimentar a mente, deixamos de alimentar as emoções. Nem só de pão vive o homem também pode levar-nos a refletir sobre a maneira de viver. Há pessoas que sintetizam a vida apenas no trabalho profissional, unicamente. A vida é trabalhar e isso faz com que a pessoa se distancie de outros elementos vitais, como o próprio corpo é vital. Elementos como a amizade. Pessoas deixam de comungar de boas amizades, de momentos de lazer com a família, com os amigos e se dedicam única e exclusivamente às questões do trabalho material. Nós temos que perceber que uma boa amizade nos alimenta muito. Nós temos que perceber que momentos de alegria com as pessoas nos alimentam muito esses momentos. E nós relegamos isso. Dizemos que o mundo anda corrido. Olha, o mundo anda, ele se movimenta, ele gira, o movimento de rotação é o mesmo, desde sempre. Nós é que criamos uma velocidade desnecessária. De tal modo que aqui em Minas temos um ditado que diz que o homem nasce, cresce, corre, corre, fica velho e morre, mas não sente a vida. Pode sentir a vida material, mas não sente a vida mental, a vida emotiva, a vida das boas relações interpessoais. Quantas pessoas distanciam-se dos filhos e quando observam, eles já estão adultos e dizem assim, nossa, como eu perdi a oportunidade de vê-los crescer. Então pensemos bem, não sejamos observamos aquelas pessoas que buscamos apenas viver do pão, no sentido material, no sentido do percebido, do concreto, porque nem só desse pão vive o homem. Observemos que temos outros pães, os pães da emoção, os pães da espiritualidade, os pães dos bons pensamentos e hoje chama atenção para os pães da boa amizade, os pães da convivência, os pães dos momentos fraternos, dos momentos de lazer. Esses pães também são necessários para todos nós. Um bom dia para vocês.